Hoje eu vou fazer um breve resumo em relação ao medicamento biológico, que muitas pessoas utilizam, têm dúvidas e querem saber um pouco sobre esses biológicos. Os antes-TNFs são um tipo de medicamento biológico que eles bloqueiam especialmente uma substância chamada de fator de necrose tumoral, que ela é responsável pelo desencandeamento da nossa inflamação de diversas doenças hematológicas, inclusive as doenças autoimune. Esses medicamentos, gente, são criados a partir de engenharia genética que garante que esses medicamentos, embora tenham o mesmo alvo peculiar em sua estrutura, que faz com que cada um desses medicamentos tenha indicações diferentes como para qual doença que ele deve ser usado de uma forma de administração, seja subcutânica ou endovenosa. A quantidade de doses, rapidez de ação esperada e também os possíveis efeitos colaterais. Entre os medicamentos biológicos, ou seja, esses anti-TNFs mais conhecidos, está aí o infliximab, o golimumab, adalimumab, sertulizumab, pegol e eta-CP, que são indicados para as doenças como artrite reumatoide, artrite psoriasc, artrite idiopática infantil, espondilite anquilizante, doença de Crohn, retocolite ulcerativa e uveides. Então, esses são alguns dos medicamentos biológicos que são utilizados para esse tipo de doença autoimune. Lembrando que é só o seu médico que pode estar receitando esse medicamento, porque ele é um medicamento chamado de alto custo. Ou seja, você pega pelo SUS gratuitamente na farmácia de alto custo, onde o médico vai te dar um papel, onde ele vai preencher os dados, vai preencher toda o que é a sua enfermidade, o nome do medicamento que você vai estar utilizando, seja ele o infliximab, o golimumab, adalimumab. E você vai ter que tirar o xerox dos seus exames, os exames mais recentes que o seu médico passou. Na maioria desses medicamentos, você vai ter que fazer o exame, é um exame que você faz para saber se você teve contato com o vírus da tuberculose. Aqui no canal já tem, me falhou a mente o nome do exame, onde você faz. E esse exame você também vai tirar o xerox, você vai tirar o xerox do seu RG, do seu documento, onde você vai levar na sua farmácia de alto custo. Em outros estados, chama outro nome, acho que é farmácia do governo, não sei. Onde você leva para você estar recebendo o seu medicamento, tá bom? É óbvio, você vai conversar com o seu médico a respeito, se for a primeira vez que você vai dar entrada nesse medicamento, assim que eles falam, que você vai dar entrada nos medicamentos. Você conversa, doutora, onde que eu tenho que ir, o que que eu tenho que fazer, tá? Geralmente, junto com esse papel que o médico vai te passar, vai ter um papelzinho onde vai estar indicando tudo o que você tem que fazer para você estar recebendo aí o seu medicamento biológico, tá bom? Eu utilizo o Adalimumab, onde de 14 em 14 dias é aplicado. Você escolhe se é na sua barriga, se é no seu braço. Eu prefiro no braço, né? De 14 em 14 dias eu levo aqui na UBS, perto de casa, as enfermeiras aplicam em mim. Junto com o Adalimumab, eu tomo a uleflunomida, tá? É um conjunto aí que nem sempre só um acaba tendo um efeito. Então, eu utilizo ele. E aqui no canal já tem vídeos falando sobre cada um desses medicamentos, Adalimumab, Golimumab. Se você é inscrito, você pode procurar nos vídeos aí que você encontra, tá bom? Bom, e desde já já agradeço se você gostou desse conteúdo, se foi uma informação útil para você. Você deixa o seu like, comenta, compartilha. Lembrando que todo final do vídeo, se tem comentários de alguns vídeos anteriores, eu leio e respondo. Porque eu tenho dificuldade de digitar e só deixo o coraçãozinho lá para você saber que eu leio seus comentários. Gente, eu leio todos os comentários e eu respondo eles no final do vídeo, tá bom? Se é a primeira vez que você está vendo, você está gostando, eu sei que tem muita gente que entra no canal, vê os vídeos, mas não se inscreve, não deixa o like. Gente, não custa nada, é de graça. Então, dá uma força aqui para a Renata, que eu agradeço muito. Espero que vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agradeço desde já aí, sempre o apoio de todos vocês. Lembrando que tem o grupo do WhatsApp, um grupo de apoio, onde você pode participar. Está tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? E será que você comentou no vídeo anterior? Ó, até rimou, né? Então, vamos ler se tem comentário. Se tiver comentário, pode ter certeza que eu vou ler. Vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui. No vídeo, tratamentos e resultados para a trechematóide. Vou dar um beijo para minha querida amiga, a Nilvanete Brandão. Um beijo, Nilvanete, meu amor. Um beijo no seu coração. Viu? Vamos ver aqui mais. Será que tem mais, gente? Vamos ver aqui. Eu acho que não tem mais. Eu acho que foi tudo, gente. Deixa eu ver aqui. Foi tudo. Não tem mais comentários. Mas sempre que vocês comentarem, pode ter certeza que eu vou estar lendo os comentários de vocês, tá? Eu agradeço desde já a cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. A gente se vê no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.